A apresentação do bebê Tamanduá gerou muita expectativa em quem estava no zoológico de Goiânia. Cupins e abóboras com vitaminas foram colocados do lado de fora do recinto para atrair a mamãe, a Mora. Logo, logo, ela saiu para o lanche da tarde com o filhotinho grudado nas costas. É muito fofinho. Do outro lado, em outro recinto, estava o pai, Gustavo, morador antigo que veio do zoológico de Brasília. Ele só encontrou a Mora para a reprodução. Tamanduás são animais de hábitos solitários. Antes, teve um namoro, só por olhares e cheiros, mas separados pela tela. Deu certo, foi um sucesso, né? Que aí a gente teve o filhotinho, o nascimento desse filhote. A gestação do filhote durou 180 dias. Ele nasceu em 12 de outubro e agora, com três meses, foi apresentado para o público. Uma reprodução como essa alegra e comprova o bom trabalho que o zoológico tem feito. O nascimento do bebê Tamanduá é comemorado principalmente pela história da Amora. Ela veio dos setas, resgatada depois que a mãe foi atropelada. Realidade comum para muitos desses bichos. Mas aqui, em segurança, o filhote deve ter uma vida tranquila e pode ficar até um ano grudadinho assim. É difícil para ela, né? Deve ser pesado. A alimentação do filhote é só na mãe. Ele mama na mãe, graças a Deus, está dando tudo super certo. E a alimentação dos pais, dos filhotes, é uma vitamina com frutas e verduras e ração de Tamanduá e de gato para a gente fazer essa suplementação, porque na natureza eles comem cupins, insetos. A aparição do filhote mereceu até foto da família. A mãe adorou, achou lindo, mas de longe é um animal para ser mesmo admirado. Nada de abraço de Tamanduá. Não, abraço, ninguém quer. Ainda não se sabe se o filhotinho é macho ou fêmea. Isso vai acontecer quando ele desgrudar da mãe e puder ser manejado pela equipe de veterinários. Mas o pessoal do zoológico já vai começar a fazer uma enquete para que as pessoas de casa possam sugerir os possíveis nomes para aquela gracinha ali. Por enquanto, é carinhosamente chamado de... Filhotinho da Amora. Mas tem gente que tem uma sugestão melhor. Por que não o próprio nome? Jean Gabriel.